O maior gesto de amor é o cuidado. Foi com esse amor por servir que iniciamos juntos essa longa jornada de enfrentamento ao novo coronavírus. A pandemia exigiu de nós coragem para lidar com o desconhecido. Vivemos dias desafiadores ao longo de 2020, mas também aprendemos a importância de ser resilientes, de ter paciência e serenidade diante as mudanças. Tenho muita gratidão e orgulho dos nossos médicos, da nossa assistência e demais colaboradores e parceiros, que unidos e com coragem seguem na linha de frente cuidando dos nossos pacientes. 2020 está acabando e tudo indica que teremos um 2021 desafiador pela frente. Mas chegamos até aqui fortes e firmes no propósito que nos move há 123 anos. Cuidar de vidas com dignidade e respeito. Que esses sentimentos de união, coragem e amor que marcaram 2020 se renovem neste Natal e possamos celebrar, mesmo que à distância, com aqueles que amamos. Feliz Natal e próspero ano novo a todos vocês e as suas famílias. Legenda Adriana Zanotto